Canto o meu verso pro universo escutar Toco o meu samba para o povo se arrastar Olho a natureza e a beleza natural A alegria que hoje é carnaval Pego a viola, o pandeiro e o tamborim Visto a fantasia, a euforia vive em mim Rezo pela vida, pelo amor e pela paz Hoje é festa, briga e és nunca mais Acorda e corre pra ver A cor do mar O sol já tá pra nascer Vai clarear Acorda e corre pra ver A cor do mar O sol já tá pra nascer Vai clarear Vamos Acorda e corre pra ver A cor do mar O sol já tá pra nascer Vai clarear Acorda e corre pra ver A cor do mar O sol já tá pra nascer Vai clarear Vai clarear Vamos sambar Vamos sambar Vamos sambar O sol já tá pra nascer O sol já tá pra nascer Vai clarear O sol já tá pra nascer Vai clare O sol já tá pra nascer Vai clarear O sol já tá pra nascer O sol já tá pra nascer Vai clare O sol já tá pra nascer Vai clare Vai clare Vai clare Vai clare Vai clare Amém. 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 Amém.